Ei, ei, galera! Hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Sirius Skylines aqui na nossa querida cidade de Nova Croca 2. Se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, jogar para seus amigos também que sou demais mesmo aqui no canal. Se a minha voz estiver um pouquinho mais parecendo uma voz de locutor, um pouco mais grave... Eu estava aí gripado nos últimos dias, como parece que metade do Brasil também esteve. E chegou a minha vez de estar gripado, mas eu já estou melhor. E a gente vai continuar hoje aqui, então, com a construção da nossa cidade, onde no último episódio a gente fez aqui os novos distritos de indústria especializada, que já gerou bastante emprego e eu espero que renda caixa. Além de que, isso também me lembrou de uma coisa. Eu já vi algumas pessoas aí nos comentários falando, pô, Cass, realmente, né, a sua cidade é uma cidade que está com a taxa de criminalidade muito baixa, já tem muito tempo, isso, sem muita cobertura policial. Porque, querendo ou não, a gente tem aí algumas delegacias, a gente até investiu nos últimos episódios, mas boa parte da série a cidade expandiu com a gente negligenciando esse serviço, né, que é caro, pra falar a verdade. E aí, mesmo assim, a gente tem uma taxa de criminalidade baixíssima e o número de criminosos na cidade inteira detidos, ou seja, o número de celas que eu estou usando, é de 27. Está entre 20 e 30, né, agora está 27, subiu ele para 28, diminuiu para 27. E o número máximo de celas que eu tenho, né, total, é de 560. Ou seja, não estou usando nada. E por que diabos está tão fácil controlar a criminalidade? E um gráfico demonstra isso muito bem, né, que é o gráfico de empregabilidade, tá? O fato da gente ter aí pleno emprego, basicamente, em toda a história da cidade, é óbvio que coopera para a criminalidade ser baixa. Isso é uma das coisas que influenciam de forma mais pesada na criminalidade. Desemprego, tá? Faz sentido, né? A pessoa não tem emprego, não tem fundo de renda, ela vai recorrer, geralmente, a coisas escosas. Mas o que acontece, tá? Isso é uma das explicações para a gente ter uma criminalidade baixa. A outra, eu acho que seria mais um modo real time, que faz com que os incidentes, né, de crime e tudo mais sejam menos frequentes. Então, talvez isso também esteja cooperando. Mas, de qualquer forma, a gente está aqui para falar justamente de uma parada que vai gerar mais emprego ainda e, principalmente, dinheiro para o nosso caixa, que é o distrito financeiro da cidade, tá? O que acontece, galera? No último episódio, eu falei para vocês o seguinte. Que eu ia expandir a cidade finalmente, e eu vou mesmo. Hoje, o objetivo vai ser expandir a cidade aqui. E, nela, construir o distrito financeiro. Mas aí, eu fiquei aqui um tempinho, entre o último episódio e esse, fazendo algumas modificações. Eu estou fazendo várias pequenas modificações da cidade, tá? De vez em quando. Que eu não mostro em vídeo, necessariamente, porque são coisas muito mínimas, né? Mas o que acontece é que eu fui analisando, né? Como é que a cidade está funcionando e tudo mais. E eu cheguei na conclusão que colocar o distrito financeiro aqui, eu não acho que vai ser lá uma boa ideia, tá? Primeiro, aonde que você vê uma cidade construindo um distrito financeiro numa região que é, basicamente, um subúrbio próximo a um distrito industrial altamente poluente? Do lado de uma mina, do centro de mineração, e num local onde não tem nenhum tipo de serviço público absurdo, assim, né? Não tem nenhuma linha de transporte público de massa, na verdade, tem essa linha que chega aqui perto. A gente pode levar ela aqui, a minha intenção é até levar mesmo. Mas, ainda assim, ela vai estar na ponta, né? Sendo que, desse lado de cá, que é onde é o centro, está do lado do aeroporto internacional. Tem portos e terminais aqui que conectam a cidade com o lado de fora. Não tem nem o que discutir. Essa região aqui do centro é a região melhor conectada da cidade, até porque, né, foi a região mais antiga da cidade ser construída. Então, eu acabei desistindo da ideia de colocar o distrito financeiro aqui e eu vou adaptar e fazer uma belíssima de uma reforma nesse centro pra receber o nosso distrito industrial aqui mesmo, tá? Não, industrial não, financeiro. Pelo amor de Deus, não vamos botar a indústria no centro, né? Então, eu ainda vou dar uma analisada, mas existe um porém. Qualquer modificação que a gente fizer no centro é uma modificação imensa. Então, o centro aqui é uma região extremamente densamente povoada, tá? E não só isso, mesmo que eu não destrua a casa, eu vou destruir o escritório que gera muito emprego. Um prédio de escritório, gente, tá ligado? Gera aí até 500, 500 vagas de emprego. Esse daqui, por exemplo, gera talvez até mais de 500 vagas de emprego. Então, não dá pra me sair destruindo aqui, assim, sem ter uma maneira de compensar isso. E é por isso que a gente vai se expandir pro lado de cá agora. A gente vai construir uma parte nova desse bairro, né? Já começando a chegar aqui perto da indústria, inclusive. E com isso, a gente vai não só compensar qualquer queda de população que pode ter lá no centro, porque a galera vai ter, né, pra onde a cidade crescer. Mas também, a gente vai conseguir tirar um pouco dessa verticalização da cidade que teve nos últimos tempos. Tipo, tudo bem, né? Em algum momento vai ter que ter verticalização mesmo, não tem o que fazer. Querendo ou não, quando você tá usando o real population, uma casa tem no máximo, sei lá, 4 pessoas, né, que geralmente costuma ter no jogo. Que é 2 adultos e 2 crianças ali. Então, a média costuma ser 3, né? Mesmo que eu encho o mapa inteiro de baixa densidade, você pode ter certeza que nesse 102 mil de população que eu tô aqui, agora a gente não chega, né? Porque casa é muito pouco povoado. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um elemento muito fundamental de uma cidade. E não só isso, é o que mantém uma cidade funcionando de forma mais perfeita. Porque você espaçando mais a cidade, desde que você também espaça e distribui, descentraliza os serviços públicos, comércio e tudo mais, você acaba gerando menos desafio de gerência. Porque você acaba fazendo com que a galera use mais os centros do bairro, né? Você cria vários núcleos urbanos pequenos, tendo ali no máximo a pessoa precisando sair da casa só pra ir trabalhar. Isso não tem como evitar. Aí vem o transporte público de massa, que tem que existir. Mas não só isso, né? Expandir a cidade horizontalmente também traz a naturalidade de uma cidade que geralmente existe mesmo, né? Cidade de 100 mil habitantes desse tamanho aqui. Eu acho que é até bem incrível da gente ver na vida real. Se a gente fizer ela totalmente verticalizada, a gente consegue fazer uma cidade de 100 mil habitantes desse tamanho aqui. E eu não tô nem zoando, tá? Esse bairro aqui, esse tamanzinho aqui, já consegue ter 100 mil habitantes se eu botar ela toda em alta densidade com prédios gigantescos, tá? Isso é possível. E não só isso. Com o Distrito Financeiro chegando aqui ao nosso centro, a gente vai ter um pouquinho mais de arranha-céu. Ah, Crates, mas você não fez prédios absurdamente gigantescos nem nada do tipo? Galera, é o seguinte, tá? Naturalmente, cidades que estão numa ilha ou no meio do oceano não costumam ter prédios gigantescos, tá? Já a verdade, a gente tá sendo um ponto fora da curva, ok? Por ter uma cidade tão grande, tão absurda, com tanto prédio grande, numa região desolada no meio do Pacífico. Porque essa ilha aqui, em tese, tá no meio do Pacífico, tá? Isso é meio óbvio, né? Você tá no oceano ali, você tá suscetível a tsunami a qualquer momento, então pra que você vai gastar um trilhão e quatrocentos bilhões num prédio que pode, sei lá, vir uma onda e levar tudo? Não tem porquê, né? Além da questão do terreno também, às vezes sim, estávamos, terremoto, enfim. N coisas, tá? Mas, de qualquer forma, a gente aqui vai tentar construir algum centrozinho financeiro, nem que seja miudinho, com alguns prédios maiores. E vamos ver como é que vai ficar isso. Vai ficar próximo, lógico, porque nesse daqui vai ficar nesse bairro mesmo, né? Então, bora lá, então. Vamos começar as obras. Dá pra ver aqui que tem um certo, enfim, uma certa região irregular aqui. Vou tentar dar uma planada, né? Pra melhorar aqui o aproveitamento de terreno, é óbvio. Até mais ou menos nessa parte. Essa parte aqui desse bairro não deve ter uma conexão direta com a rodovia. Porque dá pra ver aqui que é uma região extremamente inclinada, extremamente acidentada, mas se o trânsito apertar, dá pra fazer, tá? É uma coisa que dá pra fazer bem tranquilo. Sempre tem como fazer. Depende aqui do tanto de trabalho que a gente vai ter pra encaixar a obra no local. Mas sempre dá pra fazer. Mas não é a minha intenção no momento, tá? Porque a gente já tem uma conexão aqui boa, a gente já tem outra aqui. Sendo assim, a gente provavelmente deve ter uma outra conexão aqui, por avenida, na parte alta do bairro, com essa avenida aqui, tá? E aí a gente consegue meio que desviar o trânsito que vai vir pra esse bairro aqui pela avenida lateral, entrando por cima. E não precisando ir até lá embaixo, girando muito tráfego, pressionando esse bairro aqui, tá? E se der tempo, se for rápido, eu já vou tentar fazer desse lado de cá também. Começar as obras aqui, tá? E aí a gente já consegue fazer toda essa área até chegar na indústria. Isso aqui tudo vai ser isso aqui que vocês estão vendo. Bairro misto de subúrbio entre comércio e residência, principalmente voltada a suprir as necessidades de trabalhadores aqui da indústria e de todas as indústrias especializadas que a gente tem aqui na serra. A serra aos pouquinhos foi enchendo, dá pra ver que agora ela ficou bem da hora, né? Inclusive o galera me deu bastante ideia em relação a essa reserva natural aqui, que pode ser que a gente vai aplicar aí nos próximos episódios, tá? De qualquer forma é isso, então. Bora lá fazer essas obras aqui, vamos ver como é que vai ficar então essa parada e como é que vai ficar a exposição da cidade depois dessa expansão. Bora lá. Tchau. 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 E... Ok, galera. Temos aqui então uma almoçar ou mais novo loteamento, focado obviamente em área residencial, mas com alguns comércios, inclusive pra minha surpresa, as primeiras coisas que brotaram aqui nesse loteamento, de forma mais rápida, foi os comércios. Isso é um bom sinal. Isso quer dizer que boa parte do nosso terreno disponível pro comércio Foi preenchida e agora eles estão vindo Para as áreas novas, isso é bom Porque a gente pode começar a tentar fazer alguns Empreendimentos novos na parte comercial E não só isso, é um bom sinal de que o turismo está surtindo Efeito no comércio, né Como a gente já disse há algum tempo atrás O turismo está diretamente ligado à demanda Comercial, tá Porque eles basicamente vêm na cidade só para Torrar dinheiro no comércio e em atras formas Mas enfim O que acontece aqui então é o seguinte, tá Ficou da hora o esloteamento Deu muito mais trabalho do que eu imaginava Porque querendo ou não A gente colocou uma praça gigantesca Aqui no meio como se fosse uma grande rotatória E essa praça eu já estava querendo usar Ela já tem muito tempo, só que ela é muito gigante Para colocar em qualquer lugar que a gente já tenha cidade Para ver, né Ela tem um tamanho aí de mais ou menos uns 3, 4 Quarteirões padrões que a gente usa Numa cidade nossa aqui E eu acabei colocando ela aí no meio Ficou bem legal, dela saem várias avenidas Arteriais, né, basicamente é o coração Do bairro, vamos dizer assim E além disso também A gente fez as marginais, né, como a gente está fazendo em quase tudo O loteamento A gente não fez a conexão com a rodovia ali em cima mesmo Porém a gente puxou essa avenida Que vem dessa outra avenida aqui Como eu disse para vocês que eu ia fazer Além de eu ter colocado Umas pontes diferentes dessa vez, tá Eu tirei aquelas pontes padrões que a gente estava usando Coloquei esse tipo de ponte aí Que é muito mais bonita Aos olhos, né Sendo que essa ponte aqui agora Ela tem uma importância muito grande também Que a gente não fez só o loteamento Mas a gente já criou aqui a avenida da Marginal aqui Que conecta diretamente com a indústria Essa entrada aqui Ela é provisória, tá Porque o distrito industrial ainda vai expandir A gente vai ter que mudar isso daqui ainda com certeza Mas a ideia aqui Já era construir um acesso direto Do distrito industrial Para esses bairros residenciais aqui Que a ideia é justamente Esses bairros fornecerem trabalhadores para a indústria E antes a gente estava basicamente Forçando todo mundo desses bairros Vim pela rodovia E agora não, né Agora eles conseguem vir pela avenida aqui da costa Que pra essa parte desse bairro aqui Que não tem conexão direto com a rodovia Vai ser muito importante, né Óbvio que a gente vai expandir A linha de metrô aqui depois A gente vai ter que construir um monte de serviço público A gente vai construir um monte de coisa Além de que ainda falta também Essa zona aqui, né Essa parte aqui também Para a gente lotear E aí depois vai faltar só essa parte do lado de cá De área plana mesmo, assim Que vai dar para urbanizar de fato Depois basicamente vai ser só verticalização e refino Pode ser, enfim Brote um condomínio ou outro No meio da serra Mas nada que vai vir Uma população expressiva, assim Então já dá para ver que a ilha Aos pouquinhos lá vai lontando, né Mas enfim, vamos lá Como é que ficou então a disposição? A gente tem essa conexão Dessa avenida vindo pelo lado de cá, né Desse outro bairro Além da outra conexão aqui pela avenida da Costa, né Que também conecta com a rodovia Em vários pontos aí e tudo mais A gente vai estender depois aqui A linha de metrô que vai vir pelo lado de cá também Além de que aqui nessa Dentro do bairro, né A gente tem a praça ali no meio A gente tem essa avenida aqui Vem diretamente aqui para o meio do bairro Onde encontra com a praça Na praça a gente tem uma rua até no meio aqui Que já vem com ela, inclusive Porque essa praça é considerada um monumento Então ela vai atrair bastante turista E valorizar bastante terreno aqui nesse bairro O que é bom Mas a gente colocou uma rotatória aqui Logo na frente da praça Fizemos umas curvinhas aqui nas laterais Para ficar um negócio mais suave E a gente fez algumas avenidas de conexão, né Uma avenida lá de cá E outra avenida lá de cá Que acaba tendendo mais o miolo do bairro, né Do lado de cá Nessa conexão aqui Vocês podem ver que a gente fez aí, né Uma bifurcação, um trevinho aqui Que conecta com essa avenida Que vai até aqui em cima Onde tem a outra ponte Que eu já estou preparando Para construir o bairro lá de cá, né Então vai lá de cá Vai ter essa ponte aqui Com certeza depois a gente vai Estender essa ponte, né Essa via Para o lado de cá também Então vai ser duas avenidas aqui Conectando diretamente com o distrito industrial Depois também E além disso tem essa ilhazinha aqui no meio Que depois eu devo fazer alguma coisa nela Tá? Não sei Aqui no meiozinho aqui, né Ela é meio que bifurcada aqui pelo rio O rio bifurca, né E acaba formando a ilha ali no meio Mas enfim Além disso a gente tem as marginais Como a gente já disse já E eu fiz todo esse zoneamento em grid Com aproveitamento de espaço Delícia, tá? Gostando bastante de usar esse tipo de grid aí É um grid que dá um pouco mais de trabalho Porque não é um grid 100% grid, né É um grid já meio que adaptável Até porque eu faço ele Para ter o menos A menor quantidade possível De cruzamentos na avenida Mantendo a fluidez Isso é uma coisa que eu faço Quase naturalmente hoje em dia Nos loteamentos Mas vai por mim, mano Se você não faz esse tipo de Se você não preocupa Com esse tipo de coisa Que é o número de cruzamentos Na avenida principal Ah, meu amigo Você pode ter certeza Que até esses bairros Que nem é tão populoso Já estaria com problema de trânsito Já, ó Muito tempo, tá? Isso é muito importante De qualquer forma Dá para ver aí como é que ficou Ficou bem bacana O movimento de espaço Ficou muito melhor Do que eu imaginava Que poderia ficar Para ser bem sincero E com isso A gente já tem terreno Para fazer as reformas lá no centro Para a gente implementar O nosso distrito financeiro Com a bolsa de valores Da nossa cidade Agora a questão de indústria Uma indústria também De turismo bem pulsante E tudo mais Nada melhor Do que uma bolsa de valores Para dar aquela Upada na economia Da cidade, não é mesmo? E inclusive Já dá para ver A nossa cidade acabou de bater 14 mil habitantes Continua crescendo A gente conseguiu atender Muito bem as demandas aqui Tanto na parte de residência Quanto também na parte comercial E na hora da gente fazer Essa reforma aqui no centro Onde a gente vai fazer O distrito financeiro E tudo mais Eu já tenho mais ou menos Uma noção de onde Eu vou colocar ele Inclusive E não vai ser Poucos corteirões Vale a pena dizer Basicamente eu vou só limpar Alguns corteirões E tentar adaptar eles ali Para fazer as construções Da bolsa de valores E tudo mais Que é a primeira vez Inclusive no jogo Que eu estou fazendo isso Essas estruturas Que são mais ou menos Novas no jogo Mas o que vai acontecer É que a gente provavelmente Vai começar a expandir A alta densidade Residencial principalmente E também comercial Para os bairros Há um entorno do centro Que como o centro agora Vai ser bastante ocupado Pelos edifícios mais financeiros Eu devo construir Alguns outros edifícios Também que dão atratividade Com os arranha-céu e tudo mais O que é muito bom para o turismo Então acaba sendo muito bom Para a gente também Sendo assim A gente deve começar A expulsar os moradores Do centro Para os laterais Aqui Então aqui a gente já deu Uma bela desenvolvida Inclusive dá para ver Que eu acho que tem Até alguns terrenos aqui Não, mentira Não tem terreno liberado não De alta densidade Mas eu com certeza Vou construir bastante aqui Prédio nessa região Não, eu não vou construir Mas eu vou liberar Vários alvarás Vou construir um prédio De arranha-céu e tudo mais aqui Assim como lá de cá também Esse bairro aqui é um bairro Que também tem um potencial Muito bom para ser mais denso Já que ele tem um terminal Muito bem servido Com metrô bom De linha de posição Conectando com a cidade inteira E do lado do centro Além de uma conexão ótima Aqui também Com a nossa via expressa Via expressa Essa é essa que eu estou vendo aqui Que está com um problema Aparentemente Esse problema Por causa da ferrovia Quem diria Não é mesmo É, mas na verdade Esse problema aqui Ele parece estar estendendo Nossa Meu amigo O que aconteceu aqui, mano Eu tive que dar uma despausada No jogo Enquanto eu estava arrumando ali Eu precisava de uma grana a mais, né E aí Esse foi o resultado Que maravilha, hein Pelo que está parecendo Tudo aconteceu Por causa dessa rua Tudo aconteceu Por causa dessa rua, cara É o cruzamento ferroviário Aqui a estrada Ela está no meio Do cruzamento ferroviário Só de tirar Esse daí Dali, ó Provavelmente A gente vai ver O trem passando E começando a desgarrar Tudo aqui É Aquele detalhe, né Aquele detalhe Sórgito Que trava tudo Aí ele acabou Travando esse cruzamento Que acabou Travando a rodovia Que travou o resto da rodovia Que vai travando tudo, né Vou usar essa ferramenta aqui Só para dar uma desentupida E eu vou ter que esperar Um milhão de anos aqui Para o trânsito começar a fluir de novo, né Mas é isso, galera Vou esse resto Por aqui, então Próximo episódio A gente já começa aqui Então as reformas Do nosso centrão Onde vai receber O distrito financeiro Aumentando ainda mais A importância desse centro Aqui na geração de emprego Também Que inclusive Vale a pena dizer Dá para ver que a única demanda Que a gente não está conseguindo atender Depois desse bairro novo aí É justamente a demanda industrial Que pode ser atendida Com escritório Que provavelmente Também vai vir junto Com a reforma aqui Do distrito financeiro Do nosso querido centro E é isso Se vocês gostaram Por favor, não esquece o seu like Se inscrever no canal Ajuda para os seus amigos Para que sejam demais É noite E até o próximo Tamo junto E fui